E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês essa bike que tá aqui atrás de mim, que é a Odd 7.3 é a versão da Odd com Deore então é uma bike bem legal, custo-benefício bem interessante e eu vou mostrar um pouco mais de toda a configuração dessa bike pra vocês Então vamos lá, roda a vinheta! Então galera, vamos começar aqui, que a gente trouxe duas cores dela essa é a versão vermelha com amarelo então aqui embaixo dela tá o amarelinho e essa daqui é a versão da Odd 7.3 azul com rosa então também detalhe rosa embaixo essa bike, ela tá no preço sugerido pela Odd de R$ 5,999 na data desse vídeo então a Odd, ela às vezes acaba variando o preço conforme vai passando o tempo então essa daqui R$ 5,999 vamos lá, detalhe dessa bike começando aqui pela configuração dela então configuração a Odd 7.3 hoje ela vem com o grupo Deore então todo o grupamento Deore M6000 bem interessante ela vem com a coroa aqui 3626 que é uma versão intermediária do Deore ela tem a 2424, a 3828 e essa aqui é a do meio que é a 3626 aqui ela vem também com o câmbio traseiro Deore M6000 K7 1142 pessoal, 1142 10 velocidades câmbio dianteiro também o Deore esse é aquele sistema que puxa pra lateral se eu não me engano o nome dele é Downside uma coisa assim que é o sistema de câmbio que já é o modelo mais novo o cabo acaba saindo aqui e ele puxa o câmbio dianteiro pro lado essa opção ela já é igual ao quadro da 7.2 como eu disse pra vocês que é com cabeamentos internos então os cabos já passam todos por dentro do quadro e é um quadro que a parte traseira dele já é uma parte traseira mais aberta então pra quem gosta do mountain bike ele não fica segurando muito barro aqui na parte traseira por ser mais aberto falando do grupo continuando aqui no grupo os freios acompanham também o mesmo Deore então lá o mesmo freio Deore e as alavancas também as alavancas Deore freio e alavanca Deore essa já é aquela alavanquinha que ela é embutida aqui no freio você consegue também retirar ela não é agrupada ela só fica junto na mesma abraçadeira isso deixa a frente da bike mais clean então o guidão aqui um pouco mais clean em relação ao cockpit ela vem com cockpit ITM ou seja, mesa, guidão e canote ITM que é uma qualidade bem legal aí nessas peças de guidão guidão, mesa e canote é um detalhe bem resistente então essa questão aqui é muito importante principalmente o guidão no caso de uma quebra pode ocasionar um tombo bem feio aí então ela já vem com guidão bem resistente esse cockpit da ITM é bem legal ela vem com o selim San Marco então o selim é o modelo Era da San Marco modelinho bem legal um acabamento bem interessante os selins da San Marco voltando aqui para a parte da suspensão pessoal essa suspensão é a suspensão da Manitou esse é o modelo Marcor que é o modelo mais básico da Manitou a ar né então uma suspensão o que eu acho muito interessante da suspensão Manitou é o crown dela ser invertido ser na parte de trás então se a gente olha aqui né ela não fica não fica na frente igual esses modelos mais tradicionais vamos falar aqui tipo essa essas versões tradicionais que o crown é na frente a vantagem que eu acho do modelo com crown atrás é que sempre o pneu joga o barro aqui e acaba travando nessa região já a Manitou devido a ela ser invertida ela não tem essa questão do barro né então ela fica bem interessante ali devido a questão de não juntar barro na suspensão nessa região aqui entre o a canela o tubo interno e o tubo externo isso evita também entrar mais barro dentro da suspensão acaba dando uma vida útil um pouco mais longa a manutenção interna a limpeza interna ali quanto ao cubo pessoal ela vem aqui na frente o M6010B que é o bust Deore bust né e atrás como eu já falei pra vocês a odd o quadro dela dá pra você colocar um eixo bust porém ele não vem com bust fábrica né então esse cubo traseiro ele é o M6010 mas não é o modelo bust né o disco também acompanha o disquinho da Shimano ali a suspensão voltando lá na parte da suspensão ela já tem a trava remota né ou seja a trava em cima isso facilita bastante pra gente quando tá rodando aí quer deixar a suspensão mais rígida né ela acaba dando uma boa segurada é legal lembrar que a suspensão da Manitur ela não trava pessoal então ela tem um sistema que a gente chama de ABS ela deixa a suspensão mais rígida mas não trava deixa eu pedir pro Matheus filmar aqui Matheus filma aqui pra mim mostrar a questão da suspensão então pessoal aqui a gente tá com a suspensão né vou aqui ela tá trabalhando normal e aqui eu vou acionar o sistema da trava dela pode ver que ela ficou bem mais rígida mas no caso de um impacto ela vai trabalhar então toda suspensão Manitur ela não faz trava 100% ela só firma bastante a suspensão pra não trabalhar mas no caso de um impacto ela vai amortecer e se você colocar o peso em cima e forçar ela vai trabalhar até porque esse é o sistema da Manitur então vamos lá continuando na bike essa bike vem com os aros pessoal da Alex Rims esse aro já é compatível com o tubeless né então é só passar a fita de vedação nele ele é compatível um detalhe interessante aqui dos aros Alex Rims é a questão da da produção dele então o aro Alex Rims eu também não sabia fiquei sabendo essa semana ele é produzido na fábrica da Oji lá em Manaus é a única fábrica Alex Rims fora da China é a única montadora no mundo que pode fabricar que tem a licença de fabricar usar os Alex Rims até se eu tiver se eu achar a foto das máquinas pra mim colocar aqui no nesse vídeo eu vou colocar aí as fotos no final do vídeo da fábrica da Oji lá em Manaus e até eu tava conversando com o Renato que é o gerente da Oji e as máquinas inclusive é da Alex Rims mesmo veio pro Brasil pra ser fabricado aqui então é algo bem legal pneu aqui ele vem com Saber Pro da Kenda um pneu bem top ele é 29 por 2.2 né e ele é pra 30 PSI é um pneu pra mountain bike mesmo pneu que ele tem pouco cravo então se você vai rodar no asfalto ele não tem um grip muito alto porém é um pneu que no asfalto ele não tem uma durabilidade tão grande porque ele é feito pra terra com a borracha mais macia com a qualidade mais indicada pro uso de terra então pessoal é outro detalhe interessante dessa bike é a questão ali do pedal de clipe né então pedalzinho de clipe da Velgo já vem com ela a Oji já manda junto com essa bike é então se você vai comprar uma bike dessa fica ligado aí é se já tá com o pedal porque o pedal a Oji manda junto com a bike né e outro detalhe é a questão do seguro então essa bike a Oji 7.3 ou da 7.2 pra cima todas as Oji da 7.2 pra cima tem um ano de seguro grátis né contra roubo e furto qualificado se você não sabe o que é roubo ou furto você não sabe a diferença entre eles dá uma ligada aí no canal tem um vídeo aqui falando sobre o que fazer quando a sua bike for roubada né ou furtada e bem legal aí pra galera que quer saber o que que acontece a bike é roubada o que que faz o que que não faz então tem um vídeo aqui no canal explicando sobre isso e a garantia desse quadro é vitalícia então isso também é uma desvantagem então pessoal espero que vocês tenham gostado de mais esse review mostrando essa máquina pra vocês as cores que vem a 7.3 na laranja né então vem opção laranja vem a opção verde vem essa opção vermelha com amarelo e vem a opção rosa com azul então ela vem nessas quatro cores né espero que vocês tenham gostado valeu não se esqueça de se inscrever aqui no canal deixar aquele like no vídeo valeu falou e até mais